Bom dia, senhoras e senhores que estão aqui nesse canal. Hoje é quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 e o Taxi Rio foi notícia numa publicação americana, que tem sede lá em Nova York, Rest of the World, aqui com exclusividade nesse canal. A Uber enfrenta um concorrente improvável no Brasil, o aplicativo de taxis do governo. O aplicativo Taxi Rio do Rio de Janeiro alcançou a tecnologia da Uber, agora tem alguns ases na manga. Essa matéria, na verdade, já circulou aqui nos grupos de WhatsApp, saiu anteontem, dia 10, assinada por Charlotte Pitt, que é correspondente aqui dessa publicação aqui no Brasil, correspondente do Brasil, a participar aqui dessa matéria. A Rodrigo Lopes, que é o secretário-geral do Sindicato dos Taxistas do município de Niterói, e o Alessandro Martinez, representando a Frena Taxi, o Alessandro aí de São Paulo. Enfim, então aqui o aplicativo perdendo motoristas, perdendo corridas, perdendo clientes, gerando insatisfação, e isso aqui é desastroso para qualquer empresa, porque, como dizem muitos aí, o fim da lua de mel dos passageiros com esse aplicativo maldito lá da Califórnia. A matéria cita aqui um tal de Martins Delcourt, que é cliente da Uber, faz parte de um número crescente de brasileiros que estão trocando o aplicativo americano pelos táxis, que agora estão se tornando mais baratos e fáceis de encontrar. De acordo com o Sindicato dos Taxistas, a demanda por serviços de táxis do Rio de Janeiro aumentou 60% no final de 2021. O Táxi Rio adicionou cerca de 38 mil novos usuários mensais em 2021, segundo dados oficiais da Prefeitura do Rio. Nos últimos anos, novos concorrentes menos conhecidos, como o Táxi Rio e o Lady Driver, conquistaram cerca de 8% dos usuários brasileiros. Você veja bem, o aplicativo perdendo terreno, né, de volta para o táxi. Então o táxi aqui reforça a sua posição contra esses invasores corsários. A mudança de volta para os táxis tradicionais foi estimulada em grande parte pelos preços e tempos de espera mais longos. Uber e 99 estão enfrentando a falta de motoristas e alta demanda, né, provocando a tarifa dinâmica e o preço, a tarifa, então, ficando mais caro do que o táxi. O Táxi Rio adicionou cerca de 38 mil novos usuários mensais em 2021. Centros urbanos populosos, como o Rio de Janeiro, recentemente investiram pesadamente em aplicativos como o Táxi Rio, cujo objetivo é fazer com que pegar um táxi seja tão fácil quanto chamar um Uber. Aí agora é todo mundo, né, copiando o aplicativo, assim como a 99 copiou o aplicativo da Uber, várias outras empresas copiaram, né, o Táxi Rio, então, aí, com o aplicativo aí, bombando aí, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, e sendo estendido e expandido para outras capitais, como é o caso de Maceió aqui, que eu fiz até uma live aí com a secretária municipal local. No Brasil, os aplicativos de carona estão em uma situação difícil por causa do aumento da inflação, em grande parte, impulsionada pela alta de preço dos combustíveis. A alta de preço de combustíveis inviabilizou totalmente a operação dos aplicativos, reforçando aí a posição do táxi. Em setembro, a Uber bloqueou 1.600 motoristas, cita que a autora da matéria bloqueou esses motoristas de usar seus serviços por cancelamentos excessivos. A empresa também espera atrair novos motoristas. Vai acreditando, né, e diz que está tentando mantê-los, instituindo esquemas de reembolso para planos de saúde. É brincadeira falar um negócio desse aqui, né, essa empresa da Califórnia. Ainda assim, esforços municipais como o TaxRio estão resistindo aos aplicativos privados. Lançado em 2017, o aplicativo tem algo que os privados de carona não têm. Reglamentações locais que oferecem, que favorecem o serviço de táxi, como o uso da pista de ônibus. Essa utilização da pista de ônibus aí, né, é um diferencial competitivo importante para o táxi a resistir frente a esses aplicativos invasores. De acordo com os números oficiais do governo do Rio, a TaxRio tem atualmente 33 mil motoristas ativos. Atualmente, 80% dos 90 mil taxistas tradicionais do estado do Rio de Janeiro estão cadastrados no aplicativo que está se expandindo também para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, faço registro aqui dessa publicação americana, dando destaque aqui ao TaxRio, que vem resistindo aí fortemente contra a Uber em 99. Então, esse prejuízo que esses aplicativos privados estão tendo com a recusa dos motoristas de atender às corridas, né? E o fato dos motoristas não estarem ganhando nada, né? Porque não tem condição de se ganhar nada com essas tarifas irrisórias e esse preço dos combustíveis nas alturas. Fica registrado aqui, então, essa volta por cima do táxi aqui, principalmente, na cidade do Rio de Janeiro com o TaxRio. Se você gostou desse vídeo e dessas informações, deixe o seu like. Podendo, por gentilidade, clicar em inscrever e inscrever-se nesse canal. E tenha um bom resto de quarta-feira. Muito obrigado.